Já temos algum ouvinte no ar? Olá, tudo bem? Ah, e você novamente? É, porque eu liguei pra falar que hoje eu passei uma perreio, sabe? Eu tava com muita dificuldade pra ir no banheiro. Aí, quando eu consegui finalmente um banheiro, eu não consegui me limpar, nem me lavar. Oh, meu amigo, aqui é uma rádio. Nós não temos nada a ver com o seu problema de ir ao banheiro e de higiene pessoal. Você só pode estar de brincadeira, né? É, porque eu queria compartilhar com vocês as coisas que acontecem comigo, porque eu gosto muito dessa rádio, sabe? E eu fiquei pensando lá na hora que eu fui no banheiro, que eu usei a privada. Quando eu saí da privada, não tinha nem papel higiênico. E eu precisava muito me lavar. Aí eu fiquei pensando, poxa, seria tão bom se tivesse um bidé aqui. Ah, um bidé, ah, um bidé. And I'll be there And I'll be there And I'll be there To come with you Build my world of dreams around you I'm so glad Pec Mania O melhor da música retro Mixagens DJ Ivan Davis Pec Mania 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 Pec Mania